oi galerinha eu e marissa estamos aqui no jardim da nossa casa para fazer um vídeo novo onde a gente vai ensinar bom dia boa tarde numa música chamada olá como vai que tem muito movimento então aprende aí ó prepara o corpo aquece que a gente vai ensinar para vocês vamos lá vem vem olá como vai será que você pode bater as mãos enquanto se sacode olá como vai será que você pode bater as mãos enquanto se sacode mexe a cabeça dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia bom dia mexe a cabeça dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia bom dia agora nós vamos fazer a mesma música cantando boa tarde vamos lá olá como vai será que você pode bater as mãos enquanto se sacode olá como vai será que você pode bater as mãos enquanto se sacode mexe a cabeça rode a vontade e nunca se esqueça de dizer boa tarde boa tarde mexe a cabeça rode a vontade e nunca se esqueça de dizer boa tarde boa tarde